Fala, galera ligada no nosso canal! Então você que tá chegando agora, por favor, se inscreva no canal. É muito importante pra sequência do nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E se você quiser tornar-se membro do nosso canal, na categoria Gol de Ouro, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives e você participa de um grupo de WhatsApp comigo. É isso aí, beleza. Falou de comida, me deixou nervoso. Vamos lá, galera. A informação é o seguinte. O Ganso, quando voltou para o Brasil, para o Fluminense, né? É, você tem razão. Eu até cortei falando que ele tinha ido para a França, né? Ele foi para a Espanha e os espanhóis emprestaram ele para o Aminan da França. Acho que o clube que jogou o Betão também, inclusive. E aí acabou o contrato dele com o Sevilla. O Sevilla não conseguiu vender ele. Ele ficou com o passe livre e veio para o Fluminense com um contrato de cinco anos até 2023, ganhando a bagatela de 400 mil mensais. Beleza? Não custou nada para o Fluminense, em termos de direitos econômicos. E o Santos, a informação que eu tenho é que o Santos não quer pagar mais do que 30% do que ele ganha, ou seja, 120 mil, podendo esticar até 150. Ou seja, o Fluminense teria que arcar com o restante. Eu vou passar dois dados aqui para vocês. Você tem razão. Ele jogou mais de 30 partidas com o Fernando Diniz em 2019, quando o Diniz passou pelo Fluminense. E no Campeonato Brasileiro... Tudo bem, jogou, entrou em campo. Vamos lá. Eu não me lembro. Aí eu pergunto, foi bem? Em 26 jogos, o Fluminense terminou o Campeonato na 14ª colocação. O ano passado, que ele passou a ser reserva e jogou seis jogos como titular, o Fluminense terminou em quinto. Só vou fazer um contraponto aqui. Ficou muito mais fácil para mim, eu quero deixar claro. Porque o Torquato já tinha dito, fica mais fácil fazer a réplica, né? Eu acho que é diferente da situação do Robinho e do Gabriel, por duas simples razões. O Robinho, quando voltou em 2010, Robinho de 84, estava com 26 anos, na plenitude da forma física e atlética. O Gabriel Barbosa voltou agora em 2018. O Gabriel é de 96. 22 anos. O Ganso já está com 31 e com diversas cirurgias de joelho. Conversando com amigos lá do Rio de Janeiro, eles me falaram que o Ganso não é aquela dedicação plena, maravilhosa, de quem quer dar a volta por cima. O Ganso, pelos jogos que eu assisti do Fluminense, ele jogou acho que em seis partidas agora do Carioca como titular, marcou até dois ou três gols, se não me falha a memória. Isso aqui é tudo de memória mesmo, não peguei nada não. Falta aquela intensidade. Eu acho que o projeto que a gestão disse, que era de dar chance para os meninos da base. É claro que você precisa de qualidade, não é só enfiar o moleque da base, porque hoje o Santos tem um time de Copa São Paulo com o Marinho, o Pará e o Alisson. Não é assim, precisa de um olho, né? Ele colocou a responsabilidade toda em cima dos moleques contra o São Bento. Perigoso. Vai lá, molecada, vamos lá, resolve aí, né? Só a molecada. Eu acho que... Eu não sei se o Santos vai ter o retorno esportivo esperado. Eu também. Se trouxer o Paulo Henrique. Eu também acho que não. Para não ficar em cima do muro. Espero estar enganado. Espero estar enganado. Eu me dou super bem com o Paulo Henrique Gantz. Agora eu estou aqui como cronista. Estou aqui como amigo. Ele que paga teu salário. Exatamente. Se eu fosse gestor, eu não era a favor da vinda dele, não. Agora tem um fator aí que pode mudar.